Sua morte ali na cruz Carregando minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Sua morte ali na cruz Carregando minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Eu defendo desse amor Do seu amor Mais que tudo Eu confio Eu confio Que esse amor Tem poder Pra curar dores Eu deixe Eu deixe Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Me chama Seu amor me chama Seu amor me chama